Olha só a cena, a chuva chegando E o jeguinho já procurou a sombra Procurou, ali tá com meio d'água O jegue preto Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você montar no meu jumento Galopa, 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 galopa Sente o clima Você vai montar No meu jumentinho Sertão da Bahia, hein? É o jumento O jumento pega